Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Tyson Sphere Program perdão e chegou o momento eu acho que nesse episódio dá para entrar na pesquisa amarela né creio eu tá fazendo ainda as pesquisas tô na sequência do episódio passado não é lembrando que o sistema de membros está ativo no canal membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos antecipado não é acesso exclusivo certo aqui tá funcionando legal então eu gostei disso aqui eu até faria mais um mas acho que não vai ter necessidade não acho que a produção tá bem interessante aqui do plástico aí ó já tá tá armazenando bem aqui então depois do plástico o que precisamos precisamos desse cara que chato 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 aqui ó cristal orgânico que usa plástico né por isso que é interessante começar a produção né para ir colocando ela para frente né eu ainda não passei as mães ali atrás mas depois eu passo não tem problema não aqui não vai e na verdade pode ser que começa a me atrapalhar depois né porque aí pode ser que utilize uma um amém que ela já tá sendo utilizado por outro já mas acho que aqui no momento aqui não vai atrapalhar muito não eu posso até pegar essa saída aqui de baixo aqui puxar para cá como são duas produções que tem um materialzinho uma da outra eu acho que não vai ter um problema de fato não fazer isso mas também depois tiver posso trocar não tem problema certo então aqui é o seguinte essa próxima produção agora aqui ela vai dois líquidos né petróleo e água né e esse próprio plástico aí que foi iniciado no episódio passado então vou dar um com trouxe acho que como eu não fechei o jogo tá até aqui ainda não tá mais não vou dar um control se aqui até aqui igual fiz outra hora puxar aqui com a pingolinha da frente ali agora vou precisar dela né porque tem que ter a entrada de mais um produto que vai ser o produto que vai pelo meio vamos colocar para usar agora na verdade eu copiei uma coisa a mais eu acho mas tudo bem não não copiei não é dois de distância né ou dois de distância não coladinho aqui um no outro bom deixa eu virar a câmera aqui que pode ser aqui ó vai ficar nessa posição e aqui a receita já muda para cristal orgânico chato nossa como é chato esse troço e bimba certo então tira aqui a parte de cima beleza para não me atrapalhar tira isso aqui ou não é tira isso aqui eu vou refazer essa aqui tira isso aqui tira isso aqui e vou manter as puxadas aqui normal que aí eu faço alterações pertinentes depois de qualquer maneira preciso puxar petróleo petróleo está passando aqui aí aqui eu já vou ter que aplicar mais um buffer né provavelmente não acho que não vamos manter assim por enquanto então aqui é cristal orgânico e significa que esse cara aqui sai fora certo a entrada do meio que é essa aqui eu vou puxar por aqui para não ter erro que é o plástico que está armazenando lá vou puxar aqui ó bimba temos plástico esse cara aqui vem para cá 1 2 3 1 2 3 até aqui por enquanto eu já ponho o buffer aqui por enquanto tá tudo bem né aí pronto então aqui vai entrar porcaria do cristal orgânico que tem ele disponível né no jogo mais para frente tem veio de cristal orgânico ele é considerado um material raro certo mas tem disponível nas outras galáxias tem só procurar depois que tem mas aqui no início precisa produzir não tem jeito né tem uns caras aí que eu não vou citar nomes começa com o lucas e termina com o novais e os cara prefere viajar 50 minutos pelo espaço no início do jogo só para pular a parte do do essa parte inicial aí de cristal orgânico de de ácido sulfúrico né mas cada um cada um o estilo do cara ele joga bem pra caramba inclusive eu jogo tais ou praticamente por causa do lucas mas vamos lá agora e eu preciso fazer as puxadas então aqui vai ser a puxada do plástico então garantiremos o plástico aqui ó bimba bimba e bimba ele vai entrar pelo meio e esses dois materiais o primeiro material é petróleo segundo é água proporção de um consumo disso aqui é dois plástico para uma água e um petróleo e aqui a minha produção e é um então são dois desse aqui para um desse aqui ó então a produção aqui já tá certa é dois para um o certo aqui por enquanto eu vou manter o cristal orgânico dessa forma aqui que vai ser mais que que eu se sente para o início então o plástico já tá endereçado aqui no meio agora é só da continuidade e com petróleo e água e essa esteira passa aqui né eu deixei para passar aqui a pasta tá bom e ela vai dividir aqui só para a gente dar continuidade e como aqui tá tá dando para ver que tá sobrando petróleo na linha né tá dando umas travadinha aqui então significa que eu tô trazendo mais petróleo para cá do que eu preciso atualmente então como eu preciso produzir isso aqui entre aspas rápido então vamos fazer isso aqui ó que coisa bonita aqui ó e aqui ó dessa forma aí eu só faço aqui ó logo daqui um de altura faço ele sair vai deixar não tá saindo pelo chão esse mardito aí e agora tá saindo pra cima esse jogo tá de sacanagem comigo aqui um pra cima ah tá aí tem que segurar o shift e vira para cá encaixa aqui ó aí ó petróleo e a água já tá lá atrás como é que eu vou puxar essa água mesmo esquema né o ideal aqui é o seguinte ó é que tenha nesse espaço aqui que eu deixei vazio aqui ó eu posso colocar esse cara aqui ó dessa forma e aí ele vai encaixando a água de lá de trás o segundo andar como é que vai funcionar isso aqui então a água ela vai vir nessa reta aqui deixa eu só puxar esteira para eu não me perder ela vai vir nessa reta aqui ó dessa forma colocar aqui deixa eu já fechar essa área aqui pronto e aqui teremos um buffer de água o primeiro né virar esse cara assim beleza só que aqui ele não vai sair em linha reta aqui vai ser o seguinte ó vai ter um splitão aqui ao invés de fazer igual eu fiz lá atrás vai fazer diferente aqui ó vai ter um splitão aqui esse splitter aqui ele já vai pegar e vai entrar shift aqui e aqui ele já entra um zero aqui ó e daqui ele vira para cá para dentro e aí a gente já começa a armazenar água certo e aí esta água que eu ia puxar se eu consigo sair com ela já com um de altura aqui pior que consigo e aí ela já encaixa direto lá certo porque aí vai entrando splitters aqui né entra mais um splitter aqui e depois mais um splitter aqui aí pronto até aqui e aí já começa a produção aí garoto está orgânico beleza quase um completo e aí o ideal desse jogo aqui do Dyson Spirit Program é que você comece pequeno e depois vai aumentando né na primeira vez que você joga tal este é o ideal né essas coisas que eu faço aqui atualmente de tipo já ir fazendo é produções grandes que nem aqui eu não tô fazendo né na série passada por exemplo eu fiz nessa série eu não tô fazendo nessa série eu tô começando as produções pequenas e depois vou expandindo porque se você começa as produções pequenas você consegue liberar tecnologias que vão facilitar para você aumentar as produções anteriores né é isso é muito de outros jogos né desse negócio de você não já vou fazer aqui uma linha aqui que vai gigante de uma ponta até a outra e não é viável não é viável ideal mesmo é é você ir expandindo aos poucos que vai facilitar para você lá na frente e aí lá na frente quando tiver no late game aí você mete aquela produção braba né porque toda hora você vai ter que ficar revisitando as produções menor que nem aquelas iniciais que eu fiz lá no começo lá elas já não servem mais para nada praticamente tá produzindo atualmente só pesquisa lá o resto de lá eu não tô usando mais nada ah tá aí o é e a fundação né acho que só é só só o resto tá tudo já tá tudo muito automatizado já aqui né e de lá também sai é claro né o meu mercado mas esse aí o mercado é o de menos beleza então eu tenho agora essa porcaria desse cristal orgânico com esse cristal orgânico em mãos vamos dar uma olhada aqui peraí que eu entrei no lugar errado aí a gente já pode fazer esse cara aqui né que é um cristal orgânico para três placas de titânio como ainda não tenho como automatizar né trazer o titânio para cá eu preciso da pesquisa amarela para fazer essa automação de chegar através do espaço né porque a gente só não pode usar logística planetária a interplanetária está liberada então aqui eu tenho que fazer o seguinte temos duas opções aqui né ou a gente vai lá e aplica o glitch de trazer todo o material na mão e não é bem o glitch os desenvolvedores estão bem cientes disso já há muito tempo eles só não se importam inclusive tem uma olha só para vocês verem que interessante tem uma conquista disso tem uma conquista quer ver vou mostrar para vocês onde é que é mesmo que vê as conquistas marcelo você não lembra né aqui ó na parte de estatísticas nos ativement tem um ativement aqui deixa eu procurar ele aqui peraí que eu já falo para vocês qual que é aqui ó achei e é exatamente com titânio que faz essa 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 conquista então é é uma mecânica do jogo não é um glitch mano não é um glitch tá vendo aqui ó que é é deixar cair né 3 mil unidades de titânio quando você tiver voando no espaço e quando você deixa cair no espaço você perde para sempre o item tá então deixar 3 mil unidades de titânio é cair no espaço é você consegue essa conquista tanto é que eu nem tenho ela ainda né então vamos lá buscar esse titânio para a gente dar continuidade agora na coisa toda aqui deixa eu ver como é que tá meu tanque tá cheio beleza vamos lá buscar esse titânio será que caiu energia lá eu nem voltei lá mas no planeta deixa eu dar uma olhada aqui é esse planeta aqui né é ele marcar aqui para ir para lá e vambora eu não vou nem acelerar muito aqui porque é rapidinho esse planeta aqui de um ponto quando você entra nessa fase aqui de sair do da atmosfera do planeta aí você pode fazer isso aqui ó já pode chegar lá tranquilamente vamos procurar o bichão aqui achei que tava mais perto aqui ó ah tá cheio os buffers que susto então essa conquista vocês vê que engraçado né é uma conquista o negócio deixa eu só encher o tanque aqui de volta pronto ó cada um desses caras aqui deixa eu encher a mão aqui primeiro então aqui eu já fiquei com 3700 na mão aqui então para eu conseguir essa conquista eu vou pegar ela até aqui agora vai para vocês ver já como é que funciona vou sair do planeta vou sair da órbita assim que eu sair da órbita do planeta que marcar para mim aqui ó que eu sair fora da órbita dá uma acelerada vai sair da órbita ó tá vendo aí eu aperto o botão direito aqui ó pimba joguei fora material fica boa você até consegue pegar de volta tá vendo ali ó material ficou ali para trás ó até dá para pegar de volta ó ó cadê eu acho que não pode estar dentro de um sistema solar eu acho viu eu acho que não é assim que faz essa conquista não eu nunca parei para ver mas tá aqui o material ó ó lá ó tá vendo ó eu posso ir em direção a ele aqui ó ó aqui ó posso ir em direção a ele eu posso dar essa ferramenta aqui para pegar de volta passando direto aqui por ele aqui ó tá tudo solto aqui ó é que é ruim sincronizar aqui onde tá mas o material tá tudo solto aí no espaço ó vou jogar fora e aí perdi tudo ó deixa eu voltar para cá para esse planeta aqui que é esse aqui antes que acabe meu combustível não valeu né acho que tem que tá fora do sistema solar tá eu não li direito a conquista aqui é tá voando pelo espaço ele não conta dentro de um sistema solar não eu deveria tá fora do sistema solar eu deveria sair desse sistema aqui então deve ser isso porque eu dropei aqui mais de 3 mil unidades e não valeu a conquista apesar que eu acho que pode não tá valendo porque por causa dos mods também tem esse detalhe né acho que eu não consigo nenhuma conquista nesse save aqui por causa de alguns mods que tem aqui pode ser isso pode ser que vale assim tá não vou falar que não vale não porque eu não sei deixa eu ir lá pegar mais e vambora pronto cheguei de volta vamos abastecer o tanque enche o tanque boa já encheu de novo caramba caramba não encheu não susto aqui aí vamos pegar de volta esses caras aqui me dá aí você vai clicando segurando o ctrl aqui pega tudo que tem ó pimba pega das outras também ó na mão aqui eu já tenho 14k ó e aí vou pegando ó pimba pimba 32 mil isso aqui já faz muita coisa já tá aqui e aqui certo só pode levar um de cada vez tá o que que eu não posso fazer aqui eu não posso é mirar é o certo já era ter deixado marcado o planeta que eu quero voltar vou ter que procurar ele manualmente aqui dá uma volta aqui tentar achar ele porque eu não posso apertar o botão direito ou apertar algum botão que acesse algum menu e cadê o planeta deve tá pra tá ali atrás né aqui ó ele ali agora é só acelerar naquela direção tá eu não posso apertar nenhum botão que me tire desse menu aqui não posso apertar o botão direito não posso apertar o ESC não posso apertar para ver o mapa porque senão eu despenco esse 50 mil aqui de titânio no chão no espaço na verdade né não no chão voltei já caí perto aqui das minhas mains só procurar aqui onde que é onde eu parei ele tá na minha mão aí dos produtos ali ó 48k de titânio aqui ó certo e aqui não tem jeito tá vou ter que jogar ali no chão então aperto o botão direito toma vai tudo pro chão e aí eu pego agora os baús vamos colocar ele aqui do ladinho mesmo ó não tem problema e aí eu já passo aqui a minha minha mente titânio e vamos encher esses caras aqui agora vai puxando para cá o material deixa eu pôr um baú aqui só para colocar minhas coisas que aí facilita de pegar o que tá no chão vou jogar tudo para lá ó para esse baú e agora minha mão fica livre aqui ó para puxar o titânio e aí eu posso ir enchendo esses baús aqui toma toma e aí vou enchendo ó encheu esses quatro aqui aí eu vou fazer agora mais quatro então ah joguei todos os baús para cá parabéns Marcelo então aqui e agora eu já passo mais um aqui dá um de espaço né para eu poder passar esteiras a gente já faz com um de espaço né aqui ó mais quatro de altura e vou pegar mais titânio e colocar na linha acabou o espaço aqui e ainda tem titânio na minha mão então vou fazer mais um de baú aqui ó de titânio mais uma de baú de titânio toma pronto tá com isso aqui me leva tranquilo até onde eu preciso aí para estabelecer uma rota interplanetária tá então tá bem de boa aqui então vou pegar de volta minhas coisas tira esse baú daqui e agora eu tenho titânio na minha mão né não é pouco não tem bastante eu vou puxar aqui as mains tá porque agora aqui já começa a complicar se eu errar né então vou começar a puxar as mains aqui já para ficar definida pelo menos atualmente como é que está a situação e aí aí eu já fico mais tranquilo de agora em dia então vou puxar todas as mains que eu já tenho aqui no centro aqui tá peraí que eu já vou não na verdade eu não vou puxar agora não porque senão vai me dar mau trabalho e eu já estou na metade do episódio aí eu vou perder aqui o a minha ideia aqui então agora com o titânio e o cristal na mão aí eu posso fabricar esse cara aqui certo esse cara aqui já é feito no assembler né então ele passa aí por um processo de montagem né esse aqui então vamos fazer o seguinte com esses caras aqui ó já que eles estão aqui e as fábricas vão ficar aqui eu vou copiar as fábricas deixa eu ligar a luz aqui pronto copiar aqui as fábricas depois eu preciso aumentar a produção de motor 1 não é só a fabricação de motor 1 tá bem lentinha puxa até aqui pelo menos uma fabricação usar agora e aqui nós vamos trabalhar com ele coladinho aqui ó bonitinho só trocar aqui pra cristal de titânio dessa forma peraí que tá faltando alguma coisa chegar aqui o que que acho que é placa de ferro o que que é que tá é placa de ferro o que aconteceu com a minha produção de placa de ferro ah tá é que eu tô produzindo as as placas de circuito e eu acho que eu deixei o buffer ligado lá todo né das placas de circuito aí tá vindo tudo pra cá hum é isso mesmo ó esqueci de desligar de deixar só lá em cima lá no último peraí pô é demais isso aqui muito um dois três sai até pode parar aqui bom pelo menos ele vai usando tudo que tá aqui tá é só dois aqui ó pronto aí começa a passar as placas sabia que tinha esquecido alguma coisa o outro também né esse aqui também mas acho que esse aqui já acabou enchendo já é já encheu desliga aqui deixa só esse de cima aqui esqueci completo mas tá bom encheu tá bom já me dá já um respiro né para as próximas agora vai voltar a liberar o ferro aqui ó que vai encher o buffer de das placas deixa eu até diminuir aqui agora pra cá é isso pronto tá vendo não tem jeito a de ferro aqui eu vou ter que puxar mais mens é uma só é pouco mas tá bom vambora vamos dar continuidade aqui no projeto não pode parar esse cara aqui se eu não me engano esse cristal titã eu acho que eu vou falar besteira agora mas eu acho que ele só vai na produção de da matriz eu acho se eu não me engano ele não usa em mais nada posso tá errado acho que eu tô errado sim mas eu acho que ele só vai nessa produção mas vambora então ele vai voltar por aqui né e ele vai ficar disponível aqui no meio aqui eu como os demais ó um dois três um dois três não é melhor que ninguém vai ficar disponível na linha sobe até lá em cima daqui pra cá daqui aqui e aqui beleza já está estabelecido o que que eu preciso da entrada aqui cristais orgânicos e titânio né o cristal orgânico e titânio já estão aqui como eu não tenho a linha e é isso que eu tô falando o problema é não ter as linhas ainda disponível então vou puxar aquela só para o processo começar aqui ó então aqui eu disponibilizo titânio para esse cara né porque eu sei que não vai ter nenhuma man que vai vir pelo chão a princípio então vou puxar aqui um de cada aqui ó na verdade vou puxar dos três logo pronto depois que der upgrade isso aqui isso aqui vira um overkill lascado né mas o titânio já está disponível aí porque vai bastante titânio para produzir isso aqui o cristal orgânico não vai tanto não e aí o cristal orgânico eu preciso liberar ele de alguma forma como ele gasta pouco eu vou puxar ele na terceira linha aqui por fora ó e se eu não me engano ele também só vai nessa produção um dois três de altura puxar aqui na terceira linha ele aqui ó vou ter que tirar aquele eu preciso disponibilizar ele né ele vai entrar aonde vai entrar aqui mais ou menos ó tira essa antena daqui que está me atrapalhando e coloca ela mais ou menos aqui energizou tudo energizou daqui eu puxo os cristais orgânicos direto lá para fora coisa linda e eles vão ficar disponíveis aqui ó baúzinho limba a terceira linha que eu posso deixar disponível para esses materiais subutilizados né e as linhas mais próximas dos baús eu deixo para os material brabo pronto energia para você já começa a carregar e daqui despeja aqui mandou para o outro baú impressão minha ah muito bom Marcelo parabéns olha aí ninja pera aí tira aqui puxa aqui para a mão pera aí vamos lá é aqui ó aí boa agora aqui e agora aqui dessa forma e lembrando que isto é para produzir o cristal que produz a porcaria né do da matriz amarela né agora eu já tenho o primeiro material que é o mais complexo para a produção da matriz amarela só que eu não tenho é o cristal né o diamante na verdade não tem esse cara aqui ó esse cara só é feito ele é na indústria química eu achava que ele era ah tá esse aqui que é feito no na smelter né é verdade ó essa primeira receita dele aqui é feita na indústria química certo esta outra aqui é feita no smelter mas ela é muito avançada ela precisa lá do do material raríssimo lá que é o kimber light né mas tá bom então aqui eu já comecei a armazenar a porcaria essa tranqueira maldita aqui do cristal de titânio agora a gente já pode brincar né de puxar esse material olha como eu falei eu acho que dá para puxar daqui ó porque eu já tenho como produzir esse cara na indústria química não na indústria química é smelter mesmo estou viajando é smelter é que ele é um tipo de combustível químico é eu estou viajando parar esse negócio de gravar vários episódios seguidos se não acaba saindo umas besteiras aí deixa eu colocar isso aqui aqui aí pronto reparem que a produção é lenta viu ó a produção é lenta então às vezes você faz oito fábricas para se vixe não vai dar conta não só que dá dá porque a produção é muito lenta levando isso em consideração então já deveria produzir cristais aqui na próxima é diamante desculpa diamante na próxima diamante é smelter e eu já tenho lá a minha trazendo para cá o grafite ó então deixa eu copiar ali atrás ali a parte do smelter aqui ó copiei a de esse até o nome do a de cobre né e vou trocar ela aqui agora para o diamante e ela vai ficar bonitona aqui ó certo certo vai faltar fábrica né deixa eu pegar aqui atrás daqui os smelter que não chegar lá vai estar faltando não vai faltar não acho que ficou vermelho lá porque eu não tinha depois daquilo mas já pega mais cinquenta já pega mais cinquenta dessa também é essa aqui eu tenho cinquenta já na mão não tá 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 bom eu tô bom vamos lá vamos construir isso aqui e botar essas essa pesquisa amarela para atorar nesse episódio ainda não pô negócio não vai para frente nunca marcelo que isso e aí entre o esse esse episódio e o próximo eu já passo as mães todas que eu tenho atualmente para eu não ficar me confundindo depois né porque com a pesquisa amarela em mãos eu já posso subir mais três de altura esses baús aqui já me deixa quase no limite da altura máxima do jogo perfeito puxa aqui puxa aqui e aqui eu já dou continuidade aqui ó um dois três de altura então passa até aqui e você a mesma coisa passa até aqui para eu não me perder aqui nesse baú que vai aqui no centro que ele vai armazenar o bom e velho diamante caríssimo caríssimo puxa para cá e puxa para cá certo aí eu vou colocar um baú aqui porque eu preciso trazer até aqui a porcaria do grafite né baú até aqui certo e eu preciso disponibilizar isso aqui tá ao contrário né dessa maneira que eu tô puxando aqui é invertido agora então flip e flip aqui desse lado também aí ó vai inverter essas inteiras e aí eu acho que eu vou puxar um para cada aqui ó puxar essa daqui já pluga direto é que se eu puxar assim vai dar ruim ali né então puxa aqui pluga aqui e esta outra eu puxo daqui dessa puxa daqui da frente também ó é por isso que é importante deixar esses espaços na frente para que a gente tenha como trabalhar né hum como eu vou puxar daqui depois eu vou tirar isso aqui peraí tira daqui que pode me atrapalhar depois e puxa aqui ó aqui para cá acabando minhas esteiras puxa aqui e puxa aqui dessa forma certo? só que aqui é o seguinte mano não é tudo isso de diamante que eu quero não deixa eu copiar aqui deixa eu anular tudo aqui e deixar só um cada tá maluco? torrar aqui não tenho como lidar com essa quantidade não e aí vou deixar um slot dois slots vai para cada um aqui de buffer aí melhorou e agora só falta trazer o grafite para cá ele está ali atrás mas como eu falei né atualmente eu ainda não tenho a minha main de grafite eu preciso definir onde é que ela vai ficar ainda mas como essa área de baixo aqui eu não tenho nenhuma main ainda estabelecida deixa eu só pegar mais esteira aqui que acabou ainda bem que eu estou pertinho pegar essas esteiras nossa tem esteira pra cacete pega tudo os sorters como é que eu estou? 400? tá bom pegar mais uma de sorters acho que já dá para entrar na produção do sorters 3 já hein esse buffer gigante aí e aqui cadê o carvão? grafite eu chamo grafite de carvão diamante de o bagulho está louco daqui ele vai puxar lá para trás então este cara aqui 3 de altura 1, 2, 3 ele vai puxar até lá tem aqui por enquanto daqui vem para cá coisa linda continua assim Marcelo continua assim que está indo bem ó os drones já estão melhorando hein tá ficando mais interessante já a coisa já estão conseguindo ganhar da velocidade da esteira já em termos de construção e aqui começa a entrar o grafite e aí ele começa a ser disponibilizado aí conforme haja necessidade né se produzir mais um lado se produzir menos o outro não tem problema tá não vai fazer diferença nenhuma porque de qualquer forma vai ter que começar a sair esse material então agora eu já tenho os dois itens desgraçado para fazer a produção da da matriz amarela então se eu já tenho eles significa que eu já vou poder trabalhar no mesmo esquema que eu fiz lá duas esteiras né amarela aqui ó duas esteiras de entrada e uma esteira de saída mesma coisa não mudou nada então são duas esteiras aqui a princípio vai começar daqui a esteira só não sei ainda como ela vai vir mas uma aqui uma aqui certo e esse cara aqui é aqui né posição não onde que é a posição é aqui ó acho que é aqui só ela conferir isso aqui mesmo para não fazer cagada é isso mesmo ficou bonito lá as as pesquisas certo e essa aqui voltando para cá trazendo a pesquisa amarela para mim espetáque um para você um para você e uma saída para cá amarelinha produção coisa linda tá só falta esteira aqui né então essa esteira aqui ela vem daqui para cá pronto bateu quase certinho com todas as pesquisas vermelhas que eu tinha disponível no momento né porque já vai terminar a pesquisa lá do do encapsulamento de partículas né é esse mesmo nome? é armadilha magnética de partículas faz isso vocês entenderam e aí aqui um de distância e puxa até o final um dois três é até aqui ó hahaha respeita a minha história pô aqui ó toma 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 e toma vou exagerar mesmo tô nem aí ó ou rapaz essa energia pingolando aí faz comigo não é aí com amarela em termos energéticos aí eu já posso ir pro deutério né na verdade eu já tenho deutério eu já posso processar já hidrogênio em deutério mas pra entrar aqui no mini reator a fusão aqui é o preciso do motor azul preciso de tá tá entendi preciso de algumas pesquisas mas no processador eu já tenho como fazer como fazer eu já tenho certo e aí com esse cara aqui aí a energia já fica coisa linda né e aí já aumenta pra 15 megawatts a produção no mod lá esse aqui produz 150 megawatts o cara é maluco mano o chinês lá é maluco ele quebrou completamente a parte energética do jogo mas de uma maneira absurda esse aqui produz 2.6 2.16 esse aqui produz 15 e aí eu posso já fazer os meus rod de deutério com os rod de deutério praticamente já né o ícaro já fica tranquilo de energia né porque ele tem uma queima no no tanque do ícaro de 300% ele tem 600 megajoules cada um deles mas o ícaro atualmente nem tem isso de atualmente né ele nem tem isso de máximo de energia atualmente ele acumula 380 megajoules então deutério vem bonito aí logo mais energia falhou hein vou precisar de mais energia mas tudo bem eu faço isso aqui depois não tem problema não só colocar mais geradores e aí com isso né eu posso puxar este cara aqui ó deixa eu tirar aqui aí boa eu posso puxar esse cara daqui pra cá pimba pimba e pimba olha aí e este outro ele vem na fileira 2 cadê é esse aqui né é esse aqui posso puxar ele na fiada 2 mas ele vai bonito até lá esse aqui 1 2 3 fiada 2 vem daqui e morre aqui ó e ele que encontra o caminho dele ah droga quase 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 não era isso não não era isso não não era isso não não era isso não eu queria que ele viesse até em cima aqui ó deixa eu quebrar aqui e aqui peraí 1 2 3 eu tenho que avisar pra ele até onde ele pode ir né por que ele não tá pulando aqui o que tá acontecendo ah Marcelo você tem que segurar o shift tipo aqui ele pode vir até aqui e daqui ele encaixa aqui né humm não encaixa então tá vamos passar pra parte de trás tira aqui e daqui ele encaixa aqui ae pô vai passar ralando na boquinha da garrafa olha isso essa energia amarela aí Marcelo vai fazer nada vai ficar olhando por enquanto sim vixi maria eu tô puxando lá de cima nada a ver é aqui ó toma toma e toma com isso inicia-se a produção de matriz amarela enfim né e aí eu uso o mesmo esquema aqui ó isso aqui vem até aqui por enquanto certo baú baú aqui puxa pra cá com energia aqui com isso a gente vai melhorando cada vez mais a nossa mente gente vou jogar isso aqui aqui pra dentro esse baú aqui vai ser configuração nula e os demais também pimba pimba e deixa só aqui em cima aqui uns dois elotes por enquanto aí passa o que você tem na mão pra lá tá certo a produção vai estar um pouquinho mais lenta porque a energia já tá em quantos porcento cadê a antena quanto é que tá aqui a energia vai cair vai cair vai cair vai cair 41 40 porcento painel solar cairia bem né acho que tem que dar o braço a torcer aqui que o painel solar ia ficar legal certo eu já fiz a pesquisa do painel solar só para utilizar o painel solar eu preciso de silício né eu já posso fabricar eu preciso de silício olha lá o painel solar vai cobre silício e placa de circuito o silício já tenho fabricado lá no outro planeta então se eu for lá buscar ele trouxer pra cá eu consigo fazer uma produçãozinha de painel solar e já deixar alguma parte isolada do planeta aí fazendo energia solar que vai me ajudar né que senão vai ficar eu vou ter que colocar muito energia térmica e gasta muito espaço e mano dá muito trabalho então acho que vale a pena sim ir atrás do valor da energia solar né no intervalo aqui entre esse episódio próximo eu vou lá buscar essas partes aí você já entenderam como funciona bem né vou buscar o e aí caiu energia caiu teve jeito parou pesquisa parou tudo caiu terminamos o episódio com o disjuntor caído beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí